A disputa pela guarda de Tonho, Ponhari e Brisa, lado a lado. Vocês foram morar nessa casa e... Quanto tempo vocês ficaram juntos? Cinco anos. Ah, Tonho já tá com cinco anos. Vocês foram morar na mesma casa e... Como é que era a convivência de vocês? Era boa. Na minha percepção ali daquele momento era boa. Era boa. Hoje, Travessia. Tchau.